Coloque a argamassa na sua desempenadeira e faça essa textura prova d'água na sua casa. Bora pro vídeo! No trabalho de hoje, nós vamos usar a argamassa AC1. Se você for fazer esse trabalho em partes externas da sua casa, use a argamassa AC2, tá bom? O meu painel tá rebocado, então antes, nós precisamos umedecer a parede. Com a desempenadeira de aço, nós vamos aplicar uma camada de 3mm de espessura. A argamassa aplicada, agora nós vamos fazer a textura. E é só colocar um pouco de argamassa na desempenadeira de aço e vir fazendo esses movimentos aqui. Sempre de cima pra baixo. Agora é só esperar secar. No dia seguinte, nós vamos à pintura. Aqui eu tô usando a tinta Smart Finish Color. E pra dar a cor, eu vou usar o pigmento Uma Gota Preto. Como a textura é bem irregular, eu vou usar esse rolo de lã alta pra pintar. E uma de mão dessa cor preto aí, já é suficiente. Pra dar uma diferenciada nessa textura, eu vou fazer uma página nela. Pra isso, em um pouco de tinta, eu coloco o pigmento Amarelo Óxido. Eu uso um bloco de espuma pra aplicar na textura. E é só vir passando a espuma e pintando somente as partes altas da textura. E é só vir passando a espuma e pintando somente as partes da textura. E agora, pra finalizar o trabalho, vamos aplicar duas demãos de Smart Resina. Além de impermeabilizar a parede, ela também vai deixar um brilho show de bola no nosso trabalho. A tinta Smart Finish e a Smart Resina, você encontra no site escutoveio.com. Use nosso cupom que é DICA05 pra ganhar 5% de desconto em todos os produtos do site. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, eu espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu!